Pelo panorama da escala Brasil Transparente de 2015, da Controladoria Geral da União, o Amazonas é o segundo pior estado do país em nível de transparência. Entre as capitais, Manaus é a quarta pior. Para reforçar o acesso da sociedade nos destinos dos gastos públicos e orientar cada cidadão a buscar informações sobre as administrações do estado, foi com esse objetivo que a Comissão do Meio Ambiente, da Aleã, realizou a primeira oficina de transparência pública. O evento contou com a participação do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável e Desan e o Movimento Ficha Verde. A gente costuma dizer que o direito ao acesso à informação é um direito instrumental, que ele te dá um instrumento para que você acesse outros direitos. Então, você poder acessar uma informação de qualidade te ajuda a se posicionar como um cidadão, tanto na cobrança, no monitoramento e na participação, na tomada de decisão do poder público. Foi debatido também o marco legal de acesso à informação do estado, recentemente aprovado, mas que ainda não foi regulamentado. Para o deputado Luiz Castro, idealizador da oficina, os custos e benefícios dos investimentos e projetos governamentais precisam ser obrigatoriamente transparentes, devido à limitação orçamentária. A intenção é tornar mais claras as informações que hoje estão disponíveis nos portais governamentais. Para que qualquer cidadão possa acessar essas informações com maior simplicidade, com maior clareza. Muita informação para você avaliar se uma determinada ação está alcançando bons resultados, quanto dinheiro foi investido nessa ação, se estão cumprindo o cronograma de desembolso, se, enfim, o dinheiro da sociedade arrecadado nos impostos da sociedade administrado pelo poder público está sendo bem aplicado. Ainda de acordo com o parlamentar, a ideia é traçar um panorama de todos os portais do governo e das prefeituras para verificar se eles estão cumprindo com a lei de acesso à informação federal. Caso contrário, os executivos estadual e municipal serão cobrados a divulgarem os destinos dos gastos públicos à sociedade.